E no tratamento dos pacientes, Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Legenda por Sônia Ruberti 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 Bem, abrindo aqui então para a gente começar a analisar, grupo a grupo, são oito grupos e a gente tem aqui o grupo A. Vamos de grupo a grupo e depois a gente vai falando todos eles e analisando quem é que passa para a próxima fase. Grupo A tem o Catar, Equador, Senegal, sem o Mané que a gente já falou, Sadio Mané e tem a Holanda. Eu começo com você, Berriel, até nós vamos falar sobre o grupo da morte, se é que tem. Esse grupo A, quem é que vai? O dono da casa, o Catar, Equador, Senegal, a Holanda, que já foi a laranja mecânica. Eita, tempo saudade daquele tempo. Matheus. Passa em primeiro lugar, acredito, sem maiores problemas. Senegal perde muito sem Mané, brigaria ali pelo segundo lugar com o Equador, mas acho que passa o Senegal também, campeão da Copa Africana das Nações, acho que passa o Holanda e Senegal. Aluísio, Catar, Equador, Senegal e Holanda, grupo A. Eu acho que a Holanda, franco favorito, dos times, perdão, que nunca ganhou, por tradição, é o que merecia já ter ganho, fez a final em 7-4, fez a final em 7-8, montou grandes times em 94, 98, foi finalista em 2006, perdão, em 2010, perdeu para a Espanha. Rubem teve com a bola do jogo na ponta, muito habilidoso, teve com a bola do jogo, ele e o goleiro para decidir, e perdeu, e Nesta conferiu. Pelo retrospecto, Holanda. Segunda posição, o Senegal, mesmo sem Mané, para mim, tem um pouquinho de vantagem sobre o Equador. Agora, a gente nunca pode subestimar a arbitragem amiga com o time da casa. Bem lembrado. É o caso de Catar. É bem simpático, né, essa coisa do... Esse dinheiro, eu acho que não pode ter sido à toa, e a história da FIFA mostra como o dinheiro, infelizmente, tem influenciado as decisões da FIFA, né? Aliás, o Matheus estava lembrando aqui que o Catar, uma vez, participou da... Copa América. Copa América, eu nem lembrava disso, cara. Convidado. Já era meio que um ensaio ali. Convidado. É. Convidado, Paulo. Aqui me conhece esse frão. Bom, vamos continuar aqui, depois a gente vai aí, claro, evidente, atender e usar as sempre oportunas perguntas do grupo de WhatsApp do programa. Vamos para o grupo B, que tem, na minha opinião, humilde e simplesinha, Inglaterra, uma das favoritas a essa competição. Irã, Estados Unidos e País de Gales. Agora eu começo com você, Luiz. Quem vai nessa? Rapaz, a Inglaterra é sempre favorita, mas só levou em casa com a ajuda de trás. Inventou o futebol. Há que se lembrar que a Inglaterra... Desculpem o problema da gripe. A Inglaterra disputou sua primeira Copa do Mundo. Dizia que era o melhor futebol do mundo. Inventou o futebol, não precisava disputar para a sua melhor. O primeiro tipo de jogo que disputou foi no Brasil, em 1950. Tinha o grande Stanley Matos, que é comparado à Garrincha, como os dois pontos direitos do Brasil. E perdeu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, para os Estados Unidos. E não se classificou. Mas eu boto assim mesmo, a Inglaterra, como favorita, em segundo lugar, brigando Estados Unidos e País de Gales, com futebol muito parecido com aquilo que a gente falou da gauchização do futebol. Futebol muito aguerrido. Eu acho que esses dois vão brigar pela segunda colocação. É, e aí, Copa do Mundo é uma... O termo guerra, até meio complicado de usar no Brasil, né? Mas é uma guerra para cada jogador e para cada seleção, realmente. Então, quem tem esse estilo aí pode também levar a sua vantagem. Mas, se futebol for momento realmente, é aquela história. Tem um amigo meu que diz que ganha quem erra menos numa partida de futebol. Bom, Matheus Biel, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales. Eu acho que esse grupo B é mais um grupo favoritíssimo, que é a Inglaterra. Deve passar sem mais problemas. Inclusive, acho que vai longe na Copa também. Não acho que vai ser campeão, mas, como o Luiz falou, é sempre favorito. Tem o Hell Kane, um dos melhores jogadores desse ciclo, até a Copa. Então, esse primeiro. Em segundo lugar, concordo, brigam o País de Gales e Estados Unidos, mas há risco que passa o País de Gales. Está anotado aqui, gente, para a gente fazer uma mesa redonda depois dessa primeira fase. Volto a você, Luiz, com o Grupo C, que aí tem a Argentina, do Lionel Messi, tem a Arábia Saudita, tem o México e Polônia. Quem vai nessa? Eu acho que a Franca favorita é a Argentina. Não está no grande ciclo. Mas, como o Matheus lembrou, venceu o Brasil na final da Copa América, né? Nas eliminatórias já não foi, assim, tão brilhante. Mas é favorita. Em segundo lugar, México tem cumprido desempenhos muito bons nas últimas Copas do Mundo. Mas acho que a Polônia também tem a chance de brigar para essa segunda vaga. Embora não seja mais a Polônia de Lato Boniek, por óbvio, né? É, mas hoje, com esse futebol tão, assim, meio que padronizado em velocidade, eu posso até arriscar, assim, claro que técnica que cada um tem é individual, mas essa coisa de muita velocidade aí, hoje, é o que você falou, a Polônia também pode, sim. No grupo D, Berriel, tem Dinamarca, Tunísia, França, né? E Austrália. Austrália que entrou, eu acho que foi na repescagem, não foi? Isso. Isso, acho que foi. Quem é que vai aí? Dá zebra ou dá o lógico? Só para registrar o C, que eu não comentei que começou a Luiz e Pulo. É Argentina, sem maiores problemas. Ah, perdão, 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 perdão. Tranquilo, tranquilo. Desculpa, volta ao grupo, não, eu que errei, perdão. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México ou Polônia, perdão. É, a Argentina, como o Luiz citou, não faz um grande ciclo, mas não é um grande ciclo em futebol. Em números, venceu o Emirado dos Árabes quarta-feira e chegou a 36 jogos sem perder, desde a semifinal da Copa América de 2019 para o Brasil. A gente passou deles e eles deram o troco na final da última Copa América, mas 36 jogos sem perder, acho que vai longe na Copa do Mundo, vai brigar. Última Copa de Messi, vai dar o máximo. Passa a Argentina em primeiro, México e Polônia brigando em segundo, mas ao contrário de Luiz, eu acho que passa a Polônia. Vamos ver. E no grupo D, abrindo, como você perguntou, Dinamarca e França, acho que vão sobrar ali brigando pelo primeiro lugar, mas passam tranquilos. Depois a gente vai comentar, na opinião e na visão do que a gente está acompanhando também do futebol, as seleções favoritas para o título, mas no grupo a grupo, quem é que passa para a próxima fase, já tem aí esse acerto, esse comentário. Aluísio, a tão temida França, a França de Zidane, daquela época, que hoje também vive outra fase. Tem Dinamarca, Tunísia e Austrália. Eu discordo da ordem do Matheus, acho que a França é franco favorita. O meu modesto entender, mesmo sem canter, favorita a Copa. A favorita a Copa, no meu entender, é a França. França e Bélgica, se eu tivesse que colocar. Vamos botar a França, Bélgica e a Alemanha, são, no meu entender, os favoritos. Acho que a França passa com sobras nesse grupo, mas concordo, a Dinamarca deve ficar com a segunda vaga. Eu comentei a ordem, mas foi só o que eu li aqui, porque as duas franco favoritas, mas também acho que a França passa em primeiro. Foi só a ordem de leitura aqui. Tá, tá. E por falar em Alemanha, que você citou aí, meu caro Aluísio, Grupo E, tem Alemanha, e se tem um grupo da morte, pode ser chamado esse? Alemanha, Japão, que não tá mais bobo, aliás, futebol não tem ninguém bobo, né? Tem Espanha e tem Costa Rica. Como é que fica aí, pela ordem, se for possível, claro? Quer que passe em primeiro, quer que passe em segundo, aí pra próxima fase do Grupo E? Aluísio. Eu acho que são os grupos mais fáceis de você... Tudo em tese é fácil, né? Mas a Alemanha... A Alemanha é favorita de qualquer Copa. A Alemanha é como o Brasil, né? É favorita de qualquer Copa. Sai como favorita. Mas tem uma boa geração, mantendo o bus emanescente daquela geração que vinha a ser aqui no Brasil em 2014, como no ataque... O nome dele, o... Miller. É, o Miller. E tem jogadores novos, tem renovação. Tem times muito bons que são campeões das divisões de base que estão subindo. Que hoje já são profissionais, né? E acho que a Espanha não é mais a Espanha de chave nesta, mas... Deve ficar com essa segunda vai. Agora, há que se observar o Japão, que tem alguns jogadores muito interessantes. Sim. Beiel. É, eu acho que, assim, passar os dois não tem muita dúvida. Acho que vão ser a Alemanha e a Espanha mesmo. Mas eu acho que a Espanha, apesar de não ser realmente aquele time que foi campeão do mundo, campeão de Eurocopa e tal, é o time que vai dar trabalho nesse grupo brigando pelo primeiro lugar, porque é uma geração de garotos muito promissores. Perdi, Poukis... É uma seleção muito nova, muito nova, mas com bons talentos. Acho que pode surpreender a Alemanha num confronto direto. Agora, que passam os dois, não vejo muita dúvida. O Japão tem se renovado, desde Zico eles vêm se renovando, são bons nomes, mas não emplaca ainda. Acho que passam a Alemanha e a Espanha. É, boa lembrança. Zico deixou um legado bom lá. Eu começo por você, então, Matheus. Agora, pelo Grupo F, tem Marrocos, Croácia, Bélgica, que, aliás, no ranking da FIFA, aquele ranking da FIFA, a Bélgica é a primeira. Seleção Brasileira está em segundo, com a pontuação ali. Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Acho que é mais um grupo com dois nomes bem definidos, bem encaminhados. Bélgica em primeiro e Croácia em segundo. Croácia é atual vice-campeã do mundo. Não vejo fazendo uma Copa como fez quatro anos atrás, mas faça a primeira fase tranquilo, deve pegar umas quartas de final. Aluísio, nesse Grupo F. Olha só, vou resumir o Grupo F, também me adiantando um pouco a nossa palma. Se a Bélgica tiver essa camisa que a Argentina, o Brasil tem, a Bélgica era franco favorito para ganhar a Copa. É o futebol mais técnico e de melhores resultados desde a última Copa do Mundo. Já era na Copa do Mundo. Perdeu para a França no jogo muito disputado, em que a França jogou neutralizando o poder ofensivo belga. E jogou no erro belga. Sem sombra de dúvida, é o time de futebol mais bonito e de melhores resultados nos últimos quatro anos. Isso é indiscutível. Agora, Copa é camisa. A Bélgica tem camisa? Não, não tem camisa. Agora, pergunto eu, a França tinha camisa, Tese Nedines e Dani, dá peso à camisa em 1998? Não, não tinha. Depois passou até que eu mais uma, a última. Pergunto eu, a Espanha tinha camisa até 2010 com Chave e Nesta? Não, não tinha camisa. Chave e Nesta deram peso à camisa da Espanha. A pergunta é, De Bruyne e Hazard têm a capacidade de fazer isso com o que Zidane e Chave e Nesta fizeram? Não sei, é uma incógnita. Mas acho que, sem sombra de dúvida, a Bélgica e a Croácia. Eu posso até concordar com o Matheus, não com o Matheus, só com toda a crítica internacional, que a Croácia não é mais a Croácia de quatro anos atrás. Mas também ninguém dava nada pela Croácia há quatro anos e eu, modestamente, apontei que seria uma das surpresas da Copa ainda na primeira fase e chegou à final. E se está quatro anos mais velha, esqueceu de avisar a Modric. Porque o Modric jogou mais essa última temporada do que jogou em 2018 quando foi apontado para o Justiça o melhor do mundo. E aí, meu amigo, é aquela história, né? Essa coisa de camisa que você falou está evidentemente ligada aos paradigmas. Você teve aí... Com o Rodrigo? Perdão, termina. Não, você teve aí citado por Aloysio várias quebras de paradigma a partir de atuação de cada time, né? E, assim, eu estou até conferindo aqui as bolsas de aposta. Só ver se eu confiro aqui. Porque tem bolsa de aposta pra caramba agora, né? Tanto é que a gente está vendo. A gente já viu como é que eu... Aqui estão querendo me vender umas apostas aqui. Não, eu quero pesquisar por enquanto. Mas a Bélgica está bem cotada nessas bolsas aí. Paga-se muito pouco pra quem aposta na Bélgica, né? Ou seja, é também, sim, bem anotada aí pela Aloysio uma das fortes seleções que vão disputar aí. Ou seleção que vai disputar o título. Você, Berreal? Eu ia fazer o comentário que a Aloysio citou o Modric. Ele que, pra mim, protagonizou junto a um brasileiro o lance mais bonito da temporada que foi lá no mata-mata da Team ProVig. Cruzamento de três dedos e Rodrigo chapou pro gol o decisivo pro Real Madrid. Rodrigo também tá na Copa pela seleção brasileira. Então, sem dúvida, é um craque, um cracasso. Não vejo a geração chegando, mas como o Luiz falou, pode sim se compreender. Grupo G, né? Vamos lá pro Grupo G. Tem Suíça, Camarões, Sérvia e um tal de Brasil. Como é que fica aí esse grupo aí? O Brasil passa fácil, em primeiro lugar. É um dos grupos mais fáceis da Copa, teoricamente. Lógico, no campo é outra coisa, mas teoricamente é um dos grupos mais tranquilos. E serve em segundo. Camarões poderia brigar, mas até na convocação, pelo segundo lugar, mas a convocação polêmica, o Samuel Eto'o é o presidente da confederação lá. Ah, suspeita de indicação de nomes convocados que não seriam convocados. do técnico que eu estava fazendo a convocação errou o nome de jogador, uma suspeita polêmica, acho que passa o Brasil serve. É, teve um erro de um nome do jogador lá, né, rapaz? Que maluco. Deixa eu pedir a você, então, Luizio, por favor, quem é que vai nessa aí? Brasil serve a Camarões e Suíça. Brasil, desculpa, Nogueira, Brasil franco favorito. E vejo equilíbrio aí entre serve e Suíça. Eu não riscaria entre esses dois e um segundo colocado, não. Camarões, desde que superendeu o mundo na Copa de 90, aquela geração de Rogê Milá, de Omambiwiki, eles, Nikono, ainda goleiro, que já tinha abriado 82, eles botaram na roda os maturinos de futebol nas quartas, chegaram nas quartas de final, né? E dali, inclusive, se projetou que nas próximas Copas um time africano venceria. Montaram grandes seleções de times africanos, como a seleção talvez é a mais forte que eu já vi jogar, a da Nigéria de 94, 98, mas eu acho que não vai ser dessa vez ainda que vamos ter um time africano, pelos problemas que vocês mesmos citaram aí, embora Samuel Atu tenha sido um grande craque como jogador, né? A África tem padeço de problemas de organização, né? Brasil e disputando Sérvia e Suíça. Sérvia e Suíça. Bom, aqui no Grupo H para a gente fechar o favoritismo dos grupos, essa projeção, essa tentativa de acerto nosso aí, baseado no que cada seleção tem apresentado em seus amistosos e jogos e competições. Fecho com você, Luiz, abrindo aí esse comentário, Uruguai, Coreia do Sul, que também é aquela história, né? já se adaptou ao futebol de forma muito rápida. Portugal do Robozão e Gana. Quem é que vai nesse grupo aí? Aloysio. Olha, talvez seja o grupo mais equilibrado desse grupo. Talvez seja. A Coreia do Sul, no meu entender, o futebol é o futebol mais competitivo da Ásia. Provou isso em 2002, né? Embora, como eu falei com o Katal, um pouco de arbitragem amigo em 2002 quando a Copa foi na Coreia e no Japão. Mas, eu considero o time mais competitivo, muito baseado em velocidade, né? Mais competitivo da Ásia. Gana, talvez seja hoje, sobretudo Senegal, sem mané, o time mais forte africano. Portugal nunca teve grandes times, mas tem um grande jogador que tá longe da sua melhor fase. E Uruguai, Uruguai, vou dizer o que do Uruguai. Uruguai, como a Croácia, é um milagre do futebol. É um país de 4 milhões de habitantes que produz de 11 jogadores capazes de brigar de igual para igual um país de centenas de milhões de habitantes como o Brasil. Então, sinceramente, se eu tiver sequer que arriscar alguma coisa aqui, eu botaria Uruguai. Cara, é difícil entre Portugal, o cara de suigano, não é risco, não. Bota Uruguai. Os outros três vão brigar de igual para igual. É, fecho com você, Berreal. Dá para definir... O Uruguai, que apesar de ter duas Copas do Mundo, utiliza 4 estrelas na camisa referente às duas Olimpíadas pré-Copa que, para eles, reconhecidamente, valem como Copa do Mundo, mas não são reconhecidas Copa do Mundo. Acho que passa Portugal em primeiro, feito o Cristiano Ronaldo ainda, só uma geração que recentemente fez boa a Eurocopa, e como pode, por exemplo, o equilíbrio é grande nesse grupo, seleção de Gana é aguerrida, a Coreia do Sul tem um jogador diferenciado, que é o Sol, atacante, muito bom, muito bom jogador, mas acho que passa Uruguai em segundo, e já projeto aí o Brasil-Uruguai nas oitavas de final, podendo jogar Rascaeta contra a gente. É, isso é flamenguista falando, mas acho que passa assim, Portugal e Uruguai. Esses caras tossem para o Rascaeta, pai. Estou brincando, o Matheus conhece. Não, eu estava meio que apegado aqui, meio que focado no grupo E, que tem a Alemanha, Japão, tem a Espanha, mas depois vem a Costa Rica e baixa muito o nível, então, de fato, vocês têm razão. Concordo com vocês, o grupo H é o mais difícil de projetar aqui uma, né, sei lá. Eu concordo com o Matheus assim, que o Camisa, eu concordo, a Celeste Olímpica, campeão em, 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 28, né, confirmou-se, é o único tri, na verdade, em 30, porque naquela época não tinha a Copa Olimpíada que dava o Futebol Mundial, né, então a Copa do Mundo ele seria em 30 e depois em 50, mas na verdade, o único tri do futebol mundial, isso é verdade, é o Uruguai. Dominou a primeira metade do, do primeiro quarto do século XX, né, do futebol, o primeiro terço, né, foi a grande potência. Agora, quero dizer o seguinte, se sair com a área do Sul e Ganda, ninguém estranhe. Sim. É o mais provável, não, mas não vai ser uma surpresa. É, e se for fazer a conta aí da população do Uruguai no século XX, cai bem de 3 milhões. Hoje tem cerca de 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes, então, você falou... É, o que eu não entendo é como que a Croácia, desculpe, a Croácia e o Uruguai conseguem essa opção e a China e a Índia não tem 11 no meio de 1 bilhão para comprar para o Mugentini. É uma coisa que estatisticamente eu nunca vou entender. Não, não dá para entender o que é, Matheus, por favor. Eu ia falar, naquela que eu citei a Rascaeta do lado flamenguista, mas, bem ou mal, não no auge, mas o Uruguai tem Suárez e Cavani, né, que é uma dupla de respeito. É, Suárez é... São esses caras que podem definir... Eu não mordei ninguém, né? É. Eu não mordei ninguém. É, o problema dele é a mordida. Aqui, fechamos, então, esse bloco para a gente falar de cobertura jornalística, para a gente... Acho que é isso, né? É. Mas eu preciso de pegar com vocês... Estou vendo aqui uma relação de cotação das seleções, mas eu não vou comentar, não, para não ajudar aqui. Vocês é que vão ter... Tem avaliação aqui de R$ 5,50, R$ 5,50 para cada R$ 1,50 investido. Isso é muito pouco, tá? R$ 5,50. Quem chega lá para baixo tem R$ 50,00 para cada R$ 1,50 investido, só para vocês terem ideia. Então, tem aqui... Eu achei uma casa de apostas aqui que dizem os pacotes aqui de seleções favoritas aí. Eu quero saber de vocês, eu acho que agora é a vez do Berriel falar. A Luísa abriu esse grupo. Pergunta a você, Berriel, vamos colocar aqui uma... uma... traçar um número aqui, as três seleções franco-favoritas aí para levantar o caneco, na sua opinião. Se quiser colocar quatro, pode, mas eu acho que três já... tipo assim, com total chance de chegar e qual é a mais favorita de todas? Eu acho que favoritíssimas. Não vejo uma favoritíssima, mas no papel, a melhor seleção ainda é da França, campeão do mundo. Coloca o Brasil no bolo, acho que fez um bom ciclo, acho que pode surpreender. E... para fechar o top 3 entre a Argentina e a Inglaterra, é isso. Colocaria ainda a Argentina. A Inglaterra pegando a semifinal, o quarto lugar dá o gol. Você não está otimista com o Brasil, não? Só um segundo, Aluísio. Brasil e França. Brasil e França. Dá para brigar. Pode, inclusive, ser final. Você colocou o Brasil como surpresa? Não entendi. Eu falei, ué... Não, digo assim, no papel, a França tem mais time. Ah, sim, sim. O Brasil é poderoso, mas vejo o Brasil por condição de ser campeão do mundo. É verdade. Bom, então deixa eu partir para você, Aluísio. Na sua opinião, pelo menos as três, mas fique à vontade se quiser falar outras, mas as três que você apostaria aí nesse título do Catar, Copa do Mundo do Catar 2022. Eu vou responder essa pergunta com dois critérios, com dois filtros. Por favor. O filtro é da torcida. Da torcida. Brasil, sou brasileiro, sou amante do futebol, eu acho que seria uma justiça com o futebol se a Argentina ganhasse na última Copa de Mesa, faria bem a história do futebol, a história do futebol, a história do futebol. E eu sou fã assumido de Modric. Então, por torcida, por torcida. Agora, pela razão, repito, pela qualidade do futebol que vem praticando há quatro anos, não é de agora, e pelos resultados, eu vejo a Bélgica como franco favorita. Mas concordo com o Matheus. Por que não é? É porque não tem camisa. Porque nunca ganhou. A única coisa que não transforma a Bélgica em franco favorita é o fato de nunca ter ganho. Se fosse a Alemanha que estivesse jogando esse futebol, se fosse o Brasil ou a Argentina, estava todo mundo aqui falando. É porque é a Bélgica. eliminou a gente, inclusive. Sim, sim, sim. E só para comentar, favorito é disso. Acho que a Bélgica acha que a França, mesmo sem canteiro, reforçada com o Benzema, que está voando. e a Alemanha é sempre favorita. Eu sempre falo que a Alemanha é um favorito. Esses são os favoritos da razão. A emoção já disse quais são. Agora, acho que o Brasil, e aí tentando colocar a paixão pela razão, nenhum time não europeu e uma seleção não europeia que não vença uma seleção europeia em jogo eliminatório de Copa do Mundo há 20 anos pode ser favorito a nada, a não ser que quebre esse escrito. Sim. O último jogo que a gente venceu no time europeu em jogo eliminatório, isso da amnésia, às vezes, eu sei que não é o caso aqui, mas falo da torcida, foi a final 2x0 com a Alemanha em 2002. Você tinha quantos anos em 2002, Matheus? Em 2002, eu tinha 5 anos. 5 anos. Entendeu? O Brasil não ganha um europeu em jogo eliminatório há 20 anos, há mais de 20 anos. Porque a Copa agora é o segundo semestre, há mais de 20 anos. Vamos relembrar. Depois de 2002, o que que houve? 2006. Está indo para a França? França e Zidane. Baixou o caboclo e Zidane lá. Tinha, R. R. Gol para o Zidane. É. Abaixa a Copa tinha aí, mas não foi só isso, né? Deu bagunçou. quer dançar, quer dançar, tigrão vai te ensinar para aquele jogo ali. É, Vinha jogando bem, fazia um jogo bom, o médico contra uma boa Holanda. Aí, ganhou de 1 a 0. Schneider também, baixa o caboclo, o Schneider. Nunca vi baixar todo o caboclo em Grimm, baixou o Schneider. Faz dois gols, Felipe Melo, provocado por Robert, sabia que era cabeça de vento, pisa no cocayage, o Robert caiu, daí expulso. Dançamos. 2014, precisa falar, precisa falar. Gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. 2018, pegamos na Bélgica. E a única chance que a gente teve, jogamos bem, tomamos passeio no primeiro tempo. De Bruyne acabou com a gente. No segundo tempo, reagimos, jogamos bem. Um jogador que veio do banco, Renato Augusto, quase mudou o jogo, fez um gol, teve a chance de fazer outro. E aquela bola de Neymar no ângulo, que é... Ai, meu Deus, o goleiro belgo, que é o maior do mundo hoje. Porto A. Porto A me troca de mão, espalma a bola. Ou seja, em resumo, o país das religiões de matriz afro são geralmente aqui da América Latina, né? Mas os caboclo têm baixado nos europeus. Não. E a gente tem dançado. E no ciclo, a gente não conseguiu enfrentar europeus. A CBF está com dificuldade de marcar jogos dos europeus de preparação. É uma falha gritante da CBF. É. Em termos práticos, acho que a Bélgica, se tivesse camisa, se esse time belga vestisse amarelinha ou a camisa da Alemanha, estava todo mundo... Ia ser unanimidade. Mas não veste. É a Bélgica, né? Agora, eu disse para o esporte que vai ser uma coisa, Ligueira. Futebol é esporte coletivo. Mas o que confere peso à camisa não é um time. É um grande jogador. Foi Didi, 58, quando o Brasil não tinha camisa nenhuma e passou a ter. Fuscou a bola em baixo da rede depois de 1x0 da Suécia. Acabou a brincadeira. Bola no meio dos gringos. Caboclo naquela época baixava na gente. Baixava em campista. Não baixava em gringo. Foi Zidane em 98 e foram Chave e Nesta em 2010. Foi Garrinche, 62? É, mas aí Didi já tinha feito a passagem, Matheus. É, sim. Eu falo, um time que não tem camisa ganhar a camisa. Sim, na primeira vez. Aí é um grande gênio. Aí é um grande gênio. Que leva o time. Entendeu? Que leva o time. O time da Fran em 98 era muito bom. Era muito bom. O time da Espanha era muito bom. Na minha ideia, muito bom. O time do Brasil é muito bom em 58. Mas tinha um cara que na hora H o Caboclo baixava no cara. E o Caboclo tem baixado nos últimos 20 anos nos nossos adversários europeus. Vamos fazer um trabalho aí para os pais da Mãe do Santo para ver se o Caboclo baixa do nosso lado dessa vez. Minha Mãe de Santo morreu, rapaz. Eu estou órfão. De uma leléia. Meu Deus do céu. Está ruim para nós com esse Caboclo aí, Luiz. Mas tem jeito. se depender de Caboclo o negócio vai ficar complicado. Eu quero usar aqui para lançar a mão aqui as perguntas do grupo. Estou na dúvida qual que eu faço primeiro. Se pela ordem ou pelo... porque tem a da Silvania Venans. Silvana Venans está sempre aqui falando com a gente. Não deixa de participar. E ela volta a falar aqui alguns assuntos que a gente já até comentou, mas é só para dar uma pincelada aqui. Quer ver? Rapidamente. Caros colegas, só para a gente fechar esse bloco e já partir para o final então, que aí a gente volta às perguntas do grupo também e naturalmente todo o trabalho que vai ser feito aqui pelo grupo Folha. Caros colegas, Daniel Alves convocados só porque deve ser o homem de confiança de Tite porque nem no seu clube Pumas do México não está jogando nada. Está sendo muitíssimo criticado lá. Pode-se dizer que seleção nem sempre são os melhores dos convocados e sim os preferidos do treinador? Uma pergunta. E deve crescer a chance de seleção brasileira nesse Mundial porque parece que as chances grandes as chamadas grandes seleções estão chegando no mesmo nível também. e qual a seleção na opinião de vocês que será a surpresa a essa nós não falamos como a Croácia no último Mundial. Então são duas perguntas. São os preferidos e não os craques os melhores e quem que pode ser a surpresa nessa Copa do Mundo? Mesmo que não ganhe mas que seja lá aquela surpresa. Eu começo com você o Aluísio? Olha, como eu disse e está lá no blog Opiniões que você pode ver com a data eu antes de começar a Copa de 2018 eu não coloquei a Croácia como surpresa não coloquei a Croácia como 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 realidade a Croácia chegou a final Copa do Mundo. É um time assim que pouca gente espera eu poderia falar que é a Bélgica pelo fato de não ter camisa talvez seja o time mas assim mas a Bélgica pela campanha e tal se espera os que estão aqui toda Copa tem um time que ninguém espera nada e que chega muito longe eu sinceramente os que estão aqui eu não arriscaria não me arriscaria a contar um não me arriscaria a contar um a surpresa da Copa eu acho que o Croácia pode fazer um grande papel muito difícil que chegue a final concordo com o Matheus mas fora daqueles que a gente colocou aqui eu não arriscaria uma surpresa não arriscaria uma surpresa é outra pergunta o que? perdão? Qual a convocação vai mais pela preferência do treinador a confiança dele os preferidos dele ou os verdadeiros craques de bola os bons em cada sua posição você acha que vai mais pela confiança do técnico? eu desses jogos que eu falei que o Brasil pegou eliminatórios europeus em Copa e perdeu o jogo que o Brasil tem mais próximo de ganhar na minha opinião eu fiz todos esses jogos com o Brasil-Holanda de 2010 perdão Brasil-Holanda 2010 Brasil-Holanda 2010 2010 Neymar e Gunsler tinham aparecido era uma novidade até que era Dunga não foi Dunga não levou nenhum dos dois quando baixou o caboclo lá em Schneider Schneider foi dois gols baixou o que? baixou o caboclo no ano pegou pegou dois gols e o caboclo que baixou foi o caboclo o caboclo porra doido Felipe Miela foi expulso pisou em Rouben mas enfim quando virou a Holanda virou aquele jogo o Brasil vai jogando bem Dunga olhou pro banco aí olhou assim quem é que eu voltei pra mandar o jogo? não tinha ele olhou cadê Neymar e Ganso não levei levei Kleberson eu só temo que o Brasil eu chego num dilema desse e a gente olha pro banco e vejo alguém que pudesse mudar o jogo eu olho pra Daniel Alves eu já vi essa história e como diria Karl Marx a história se repete sim é a primeira vez que uma tragédia é a segunda como passa é pode chegar e falar vai lá Daniel e acaba de arrebentar logo com a gente ô Beial pra você como é que fica essa coisa da convocação e também a surpresa o lado do torcedor tomara que se Daniel Alves entrar e fizer o gol do título vai estar todo mundo feliz na vida mas não é a lógica um abraço pra Silvão que tá sempre em contato com a gente no grupo manda mensagens sugestões de pauta eu acho que existem três tipos de convocação tem o craque que é a unanimidade que ninguém pode deixar de levar tem o jogador que é bom no ciclo mas se convoca na reta final foi o caso de Ébito Ribeiro que eu falei que não tinha como não levar e tem o lado subjetivo que é um cara que não é craque mas fez um ciclo razoável e é um homem de confiança do treinador não vejo o caso de Daniel Alves foi mais pela experiência por ser bom de grupo não acredito que seja muito por bola e respeito sim tem um pouco de homem de confiança sem confiança como diz o ditado você não levanta nem da cama só tem que tem que ter lá o respeito e a confiança do treinador mas o Tite como eu falei lá no início fez a convocação com quem ele trabalhou durante esses quatro anos não fugiu muito disso e surpresa da Copa não vejo nenhuma seleção azarã passando das quartas de final eu acho que por ter um equilíbrio muito grande a semifinal vai dar a lógica das seleções que estão cotadas se pode ser uma zebra a Inglaterra chegando à semifinal mas isso não passa daí também eu só queria completar em relação a o que eu falei de ah o cara mudar o jogo e pra mim ficou muito marcado em 2010 naquela quarta de final contra a Holanda Tite quase conseguiu isso eu já citei aqui na última Copa com o Renato Augusto também era um jogador questionado entrou fez o gol e quase fez o segundo então do mesmo modo que eu já fiz um jogo nos dois jogos a gente não conseguiu mudar o jogo um que não levou e outro um jogador pouco provável pra mudar o jogo entrou e quase mudou então é é cara empoderava de Almeida de Nelson Rodrigues não dá pra prever e nesse jogo faltou eu percebi que faltou um pouco de malandragem porque se tem um malandro ali faria falta do Lukaku no meio de campo e não surgir o gol do Almeida no contra-ataque fica uma corrida na lateral mas aí vou voltar aquela bola que eu comecei a chorar aqui chorei dois dias por causa daquele negócio tá bem quer ver o que é futebol todo mundo fala da bola que eu comecei a chorar agora o que que é o futebol Luizinho foi um dos maiores zagueiros que eu vou jogar na minha vida Luizinho era um homem que sai atrás de Paulo Rossi Luizinho era tão técnico que ele não faz a falta por trás se desse o Rapa por trás não tô defendendo da Rapa por trás mas que ele talvez fosse campeão do mundo então futebol a história do que poderia ter sido como escreveu o Fernando Sérgio no quarto português é a história do futebol é ali sinceramente aquela de 82 que foi a minha primeira com um pouco de noção foi de chorar realmente e choramos e choramos a gente sonhava com tal de Paulo Rossi ou inferno tem muitos casos a copa que a Argentina perdeu para a Alemanha e a Agüero teve a bola do título a copa que a Holanda perdeu o Robin teve a bola do título mas aquela seleção brasileira de 82 eu acho que tipo assim se você que é programador de informática se você vamos transferir a coisa para tecnológica vamos aqui uma proposta para vocês dois vamos direto até 9 horas 8h51 já vamos lá então só para fechar o meu pensamento posso estar até influenciado aqui para alguma coisa mas poxa você vê Zico você vê Júnior Capacete Júnior caramba todos os outros jogadores pode Júnior também Cereza Falcão Sócrates Zico se a gente foi lá porque estava um pouco e Éder quer dizer Éder cara era o o cara que se pudesse uma bola ali na intermediária com falta era meio gol era um pênalti para ele o cara batia a falta mais forte que Roberto Carlos assim se você pudesse ser programador de computador e inventasse ali um time eu acho que você não conseguiria fazer na minha cabeça um time melhor do que a seleção de 82 entendeu só isso é uma coisa muito ficou muito emblemática para a gente é uma pena só que a gente falava que a seleção de 82 na visão dele era melhor que a de 70 eu perguntei a Zico falou que não porque a de 70 ganhou hoje e a de 82 não agora só tem um fato para terminar em 82 para a gente voltar para o presente a gente fala de grandes seleções que não ganharam o copo talvez a maior injustiça seja um Grito 54 Puskas Puskas porque eu não perdi há dois anos estava dois anos sem perder perdeu para a Alemanha na final um 3x2 que Puskas fez o terceiro gol e o impedimento até hoje é questionável jogou com febre aquele jogo né e a Hungria tinha vencido a Alemanha por 8x3 na primeira fase 8x3 então agora o que eu acho incrível é que a a Hungria de Puskas chegou a final do copo perdeu a Holanda de Kreif chegou a final com a Alemanha de Beckenbauer perdeu a França de Zidane chegou a final contra a Itália de Buffon perdeu aquele time de 82 ele não chegou a semifinal a gente fala dele assim mesmo até hoje isso que eu acho mais incrível daquele time ele não chegou a semifinal nem a final não todos os times que a gente fala a gente se refere a finalistas eu acho incrível que aquele time não chegou nem a semifinal mas enfim futebol é que vai reduzir todas as opiniões que a gente deu estudou leu a vida inteira vida inteira e vai reduzir a nada vai passar todas as nossas opiniões aqui o mais paralisadas que sejam como opiniões idiotas porque o futebol é assim e é apaixonante por isso a gente lamento do lado de lá alguém comemorou sem esperar também Zil que diz no vôlei o melhor sempre ganha no basquete o melhor sempre ganha no futebol o esporte eu acho que é o futebol e a luta a luta porque um golpe define luta de golpe traumático é onde o pior tem muita chance contra o melhor é verdade entrou em campo vai de igual para igual estou vendo aqui bom eu vou só fechar aqui com esse comentário para mim na minha opinião ficam aí as três favoritas nessa escala é Brasil é França Brasil e Inglaterra eu não sei se eu invoquei com Inglaterra não sei se vai baixar Caboclo na Inglaterra eu não sei se vai mas eu estou com medo da Inglaterra que não tenho da França mas é só coisa de um pouco de torcedor mas mais de quem está acompanhando também meio que de longe porque a política não nos deixou fazer isso com o maior primor bom são 8h56 tem algumas perguntas aí no grupo mas eu quero partir para a cobertura que o grupo Folha da Manhã fará sobre esse torneio que é o maior evento esportivo do planeta Aloysio e eu claro começo com você eu só permito discordar de você Matheus e não faço isso por critério subjetivo não critério subjetivo eu acho que qualquer lista de favoritos para essa copa que não coloque a Bélgica ignora a qualidade técnica os resultados dos últimos 4 anos você pode não colocar por conta de camisa que é o critério subjetivo com base de critério objetivo nenhuma lista de favoritos pode tirar a Bélgica ponto aí você pode alegar quem não pegou até pouca chance é o critério objetivo também mas enfim mas a Bélgica tem que estar nas listas de favoritos eu não vejo como não está né a cobertura esse ano Nogueira vamos até no final aqui desculpe pela pela gripe vai ser não vai ser vai ser a primeira cobertura sem jornal diário né e não vamos montar um jornal diário para 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 me lembro de 2002 quando era de madrugada no Japão e na Quarete montou uma edição extra para a cobertura né esse tempo infelizmente do impresso de pujança do impresso passou né é então a gente vai ficar mais logicamente que as edições é de quarto sábado vão trazer atualizações dos jogos anteriores e da e dos jogos do dia mas a cobertura vai ser mais feita no Folha 1 por o Mateus e por mim pelo site né acessível a todos e também aqui Nogueira com você com a equipe toda não só você com o Marco Antônio com o Júlio com o Solosco toda a equipe em flash produtores de programação sim e a gente aqui por exemplo nós vamos ter jogos sete horas da manhã dez horas da manhã acho que uma da tarde Matheus também a Luísa você pode me ajudar e quatro quatro horas duas também uma duas quatro não estou falando dos jogos completos da Copa tem dez horas da manhã dezesseis horas tem meio dia tem uma hora quer dizer tem futebol o dia inteiro você vai por exemplo aqui na primeira fase você pega Gana e Uruguai meio dia então a gente vai estar meio dia é o horário aqui do Júlio Consoloso vai estar informando vamos lá quer ver se eu achar um dez horas aqui ó Coreia do Sul e Gana 10 horas é porque eu estou no grupo H deixa eu colocar o grupo do Brasil aqui é pra gente saber o Brasil joga a primeira dia 24 né 16 horas tá é contra a Sérvia depois o Brasil volta dia 28 uma da tarde contra a Suíça e fecha na sexta-feira onde eu estava conversando com o Edivar Júnior sobre o funcionamento do comércio cada um escolhe cada um dá sua folga eu falei e sexta-feira Camarões e Brasil 16 horas e foi impossível alguém voltar 18 horas depois depois desse jogo se perder vai encher o pote pra esquecer mas nós vamos acompanhar evidentemente Matheus com sua com sua participação também com flashes aí ao vivo né antes e também depois dos jogos comentando e trazendo os os placares aí da do dia né Matheus sim sim sem dúvida eu te agradeci pelo convite Aluísio também é uma experiência única né você cobriu uma Copa do Mundo um evento de 4 em 4 anos um evento que com esse tempo não pegou a pandemia a pandemia não acabou mas conseguiu fugir ali do auge como a Olimpíada não conseguiu a Olimpíada foi adiada a Copa não precisou ser e a gente vai estar aí diariamente no Folha 1 e na rádio trazendo as novidades e a Folha da Manhã impressa acaba virando meio que uma revista né com as matérias principais com os registros importantes da semana Camarões e Sérvia por exemplo 7 horas da manhã Luísio vai ser uma uma segunda-feira vamos estar aqui começando o programa Folha no Ar e Camarões e Sérvia né já disputando isso é horário de Brasília tá gente é horário de Brasília que é o grupo do Brasil que é interessa pra gente então tá aqui ó paralelamente acompanhando esse esses jogos aí que são os mais chamativos principalmente né que interessa bem a gente é lembrar que apesar da Copa começar já no domingo no sábado quem não pegou o início do programa a torcida do Goitacaz tem um ah vamos lá vamos lá sábado 15 para as 3 da tarde no Arizão o Goitacaz e Barra da Tijuca pela final da série B2 do estadual quarta divisão pra ser mais prática lamentável né ver o Goitacaz nessa situação mas pelo menos subiu pra terceira divisão já é um alívio do torcedor e pode ser um ressurgimento tem uma nova fase perdeu 2x0 fora de casa preciso vencer por dois gols de diferença pra levar pros pênaltis já conseguiu isso na semifinal reverteu a situação inclusive por três gols de diferença fez 4x1 se repetir os três diferenças é campeão se tirar dois leva pros pênaltis e a gente vai estar lá acompanhando também tanto no Folha 1 com a matéria logo após a partida quanto na Folha da Manhã impressa chamando pro jogo no sábado e na quarta-feira trazendo se foi ou o campeão ou o vice-campeão dividindo ali o espaço pra fazer um registro se cair bola lá em casa eu devolvo se não quebrar o Goitacaz tá bem rapaz nem bola tá caindo lá mais porque tá com a mira boa meu caro Matheus Aluís vamos partir pro fechamento aqui então amanhã é sábado amanhã é sábado tem jornal Folha da Manhã nas bancas né também já começa aí a cobertura já começa amanhã né anunciando evidentemente o início da Copa do Mundo e eu quero trazer então Matheus já que eu abri com o Aluís o fechamento com você é a sua primeira Copa do Mundo assim nesse porte de cobertura pra um grupo de comunicação bem real já participei já participei da última cobertura já estava na Folha mas não era o editor do esporte participei da cobertura mas não de frente como estamos agora eu e a Luís foi uma experiência legal lá atrás agora responsabilidade maior mas vai ser uma experiência muito bacana no mais agradecer pelo convite pro programa de hoje torcer pra que tenha tudo certo acho que falando até um pouquinho de política essa Copa do Mundo pro brasileiro vai ter uma função de recuperar as cores né pra todo mundo voltar a se sentir à vontade com o verde e amarelo que foi uma coisa que aconteceu nos últimos anos estava representava uma parte do Brasil e a outra não esse país dividido mas acho que chega a Copa do Mundo a gente vê decoração nas ruas eu fiz uma matéria lá na Princesa Isabel que é onde vai ter shows que tá decorado torcer por segurança por paz né teve episódios da Libertadores que morreram três pessoas que um morrido duas a terceira morreu que ontem ou anteontem tá lembrando torcer pra que tenha paz e segurança e que do nosso lado torcedor que o Brasil consiga essa sexta estrela aí mas se não der de qualquer forma a gente vai estar acompanhando e valorizar o bom futebol que é isso que todo mundo gosta é não bem lembrado por você eu comentei até no início do programa quando li as manchetes aqui do portal folheum.com.br que a terceira vítima morreu uma criança de 12 anos morreu naquele atentado aliás eu de longe também eu vi alguma coisa sobre a Secretaria de Segurança Pública de Campos junto lá de outras secretarias se reunindo pra conferir mais segurança a esse público que vai às ruas assistir aos jogos da seleção né porque naquele caso desculpa da Pelinca não foi nada relacionado a briga de torcida foi uma questão particular então é e é complicado manter segurança no local aberto público assim muito difícil e apesar de ter sido uma questão particular morreram inocentes né sim uma criança e pra não falar que é só campos que não é civilizado eu estive domingo no Rio de Janeiro teve a comemoração da Libertadores da Copa Brasil do Flamengo eu tava lá e infelizmente no final também episódio negativo saquearam loja teve briga polícia jogando gás de pimenta bomba enfim graças a Deus eu já tinha saído não tava nesse momento mas teve esse episódio negativo comemoração também da chegada lá do Mundial também teve lembra teve confusão também infelizmente né meu caro Aloysio então amanhã confirmado o Jornal Folha da Manhã e confirmada aí essa mega cobertura do grupo Folha da Manhã com a Rádio Folha FM com a Plena TV com o Jornal Folha da Manhã e também com a InterTV Planis que é afiliada a Globo a transmissora oficial aí também da Copa do Mundo muito obrigado por hoje e vamos adiante é nona Copa né nona tá aí tô ficando velho né comecei novo mas tô ficando velho nona Copa nona Copa com quase 40 anos porque eu tô ação de Copa mas também comecei com 18 né cara vou dizer engraçado as pessoas tendem a achar que eu gosto de político porque eu trabalho com jornalismo político eu logicamente que Aristóteles dizia né excelência não é virtude é um hábito então se você faz muito uma coisa você acaba desenvolvendo uma excelência naquilo que você faz isso não quer dizer que você goste tanto assim né é o trabalho sem sombra de dúvida mais prazeroso que eu tenho em jornalismo são essas oito Copas do Mundo e essa nona que eu vou fazer agora é o que mais me dá prazer em fazer é mais que qualquer outro trabalho em jornalismo né foi o que me condicionou inclusive em política como eu disse nesse programa a olhar o fato não olhar o que eu quero que seja olhar as coisas como elas são ensinou isso pra política e pra vida veio do futebol né olhar as coisas como elas são não como eu queria que elas fossem concordo com o Matheus acho que essa Copa pro Brasil vai ter um sentido de unificação no país que é necessário talvez seja o mesmo papel que a Copa de 2006 seja na Alemanha cumpriu pra Alemanha que foi a primeira vez naquela Copa de 2006 vencida pela Itália de grosso após a cabeçada de Zedani isso importa menos foi a primeira vez que os alemães reunificados exibiram sem vergonha as cores do seu país depois do holocausto da Segunda Guerra Mundial isso não registra Luiz lá na África do Sul o Mandela conseguiu fazer isso com a Copa do Sul americano também no Apartheid o esporte tendo essa função política é mas foi rugby não futebol americano é futebol americano é rugby perdão é é mas estou falando futebol 2006 é é é é foi muito bonito aquilo e foi no futebol o povo alemão pelo holocausto trouxe na Guerra Mundial tinha vergonha de exibir as cores do seu país a Copa de 2006 que o país verificado nos anos 90 devolveu esse nacionalismo no bom sentido que tinha sido raptado por um canalho como Adolfo Rita que levou o mundo assim na Guerra Mundial então eu não vou usar um adjetivo tão pesado um substantivo ali aí depende do emprego né para ser adjetivo para ser substantivo mas eu não vou usar algo tão pesado até porque eu devo respeito a quem ocupa a cargo público quem ainda ocupa né mas é é é o que é um ex-ocupante é exercício mas é é é a bandeira do país é do país ela não é de partido político ela não é de torcida ela é do país é que a que a recuperemos é no futebol através do futebol ganhemos ou não a copa assim como a Alemanha não ganha aquela copa né mas que recuperemos o nosso sentido de país e de nação que você vê um cara como acho que pode ser definida a importância do futebol que tem é o futebol que tem para o país e o próprio Matheus você se referiu duas vezes aqui editor de esporte e de cultura o futebol faz parte da nossa cultura nossa cultura é o futebol é uma parte imprescindível não é óbvio do povo não como também diz parte da esquerda festiva aí é uma expressão genuína genuína do que é ser brasileiro no bom sentido capacidade de improviso talvez se é uma realização de um europeu talvez sem a o tocamivoi do argentino faz um improviso no drible na mistura do nosso primeiro craque Arthur Friedrich que era filho de um alemão e de uma negra das melhores coisas que a gente tem nesse povo miscigenado e lindo que nós somos misturar as melhores coisas que a gente tem e recuperar ganhando ou não a copa a nossa identidade como nação é muito importante que a gente faça isso muito bom boas palavras oportunas acho que é isso que a gente precisa vamos em frente são nove horas e onze minutos não precisa falar mais nada é esses dribles aí que você falou do improviso é que o brasileiro faz todos os dias na prática fora principalmente fora de campo para sobreviver né driblar essas dificuldades impostas aí muitas das vezes por governantes irresponsáveis bom então Aloysio e Matheus obrigado Carlos Alberto também valeu obrigado né quer arriscar uma campeã do mundo aí Brasil Brasil e vai comprar a camisa da seleção azul ou amarelo azul ou amarelo e branco tá com dinheiro hein rapaz que só a camisa do Goitacais era quinhentos reais quanto é que nada a seleção vamos lá tá contando com você Luiz dá de presente gente nove e doze bom dia que seja assim que o Brasil consiga sobretudo se não o título mais essa paz num povo tão unido tão bacana que a gente é o Folha no Ar volta segunda-feira às sete da manhã com o oferecimento de proteus serviços de saúde de medicina ocupacional qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze Unimed Campus cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina com apoio de Green Energia Solar há alguns anos o Rio de Janeiro